Está no ar mais uma edição do Raio X, o podcast do Sim de Saúde Paraná. Nessa edição, o assunto é saúde do trabalhador. E para falar sobre isso, estão comigo no estúdio a Amanda Galerani Tomaz, que é psicóloga e diretora do Sim de Saúde, a Nancy Ferreira Pinto, assistente social, o Vitor Melo Pesqueira, psicólogo, ambos assessores da pasta saúde, segurança do trabalho e meio ambiente. No Paraná, de 2015 a 2022, a Controladoria Geral do Estado registrou 1.108 denúncias de assédio moral nas ouvidorias. O assédio é uma forma de violência que se caracteriza por ser intencional, frequente, repetitiva e ocorre de forma prolongada. Pode ocorrer de forma horizontal, entre trabalhadores e trabalhadores, ou de forma vertical a partir das chefias dos gestores. A violência no trabalho é caracterizada por ataques que causam danos físicos ou psicológicos ao indivíduo ou coletivo de trabalhadores. Normalmente são esporádicos, o que não diminui a seriedade do episódio. Você pode ouvir o podcast Raio-X na íntegra no nosso YouTube, no Spotify e os cortes das conversas estão nas nossas redes sociais. Confira o link na nossa bio no Instagram, arroba sim de saúde Paraná. O Sindicato de Saúde publicou recentemente em seu site o trabalho da pasta Saúde do Trabalhador sobre assédio moral. Na matéria tem a expressão o assédio moral é endêmico na categoria, ou seja, acontece rotineiramente e em muitos locais de trabalho por todo o Paraná. O sindicato tem recebido com frequência relatos de servidores e servidores sobre más condições de trabalho, uma realidade triste e que precisa ser denunciada. Vou começar o papo com a Amanda, que é diretora liberada do sindicato e que tem percorrido algumas regiões do Paraná para falar dessa situação endêmica na CESA. Amanda, explica para nós, para a servidora, para o servidor da saúde, o que significa essa situação endêmica entre os trabalhadores da saúde. Então, assim, você sabe, Regis, que a gente, como você comentou, tem percorrido os locais de trabalho e lá a gente conversa naturalmente sobre as situações que estão preocupando os servidores, sobre as condições de trabalho naquele local. E é difícil, eu particularmente não me lembro de um local que eu estive e que os servidores não falassem que estão sofrendo, que tem situações de assédio moral, que colegas estão passando por assédio moral, que as coisas lá estão muito difíceis, que as pessoas vivem numa situação, às vezes, muitas vezes, de medo, de perseguição, em todo o local. Ou, posso dizer, com segurança, que em quase todo o local. Hoje, Amanda, vocês estão passando ali por, pelo que eu vi, quase 95% do estado, da base, das regionais, do sindicato de saúde, vocês já estiveram na nova direção. Em todos esses locais é meio que similar, assim, as reclamações? A gente ouve muitos relatos que parecem assim, caramba, você está me descrevendo, né, coisas que eu ouvi em outros locais também. A gente tem ouvido agora também muitos relatos de servidores se queixando de gestores que praticam assédio moral e muitos deles, eles são cargos de confiança, indicados por deputados, por vereadores. Muitas dessas pessoas são pessoas que não têm conhecimento na área da saúde, no SUS, no funcionamento da CESA, não têm o conhecimento técnico necessário e acabam fazendo essa gestão, muitas vezes, truculenta. O Vítor e a Nancy fazem esse contato direto, né, a conversa, o acolhimento. Ô Vítor, o sindicato, através dessa pasta, né, a saúde do trabalho, ele acolhe e atende a categoria. Sobre as vítimas de assédio moral, em que estado essas pessoas chegam quando resolvem procurar o sindicato? Como estão essas pessoas? Regis, é, bom, a gente tá partindo do pressuposto que as pessoas atendidas pela pasta são vítimas, né, então, é, chegam vitimizadas, quer dizer o que, né, chegam adoecidas, muitas vezes precisando falar, buscando um acolhimento, não entendendo exatamente o que se passa com eles no local de trabalho e querendo entender se o que acontece no local de trabalho e se estende pra casa, pra vida pessoal, tem a ver com assédio moral, tem a ver com adoecimento decorrente das situações laborais, né. Então, essas pessoas chegam numa tentativa de poder falar e recolher dessa fala alguma verdade que possa demonstrar que o que ela sofre no ambiente de trabalho é uma violência, um assédio moral, né. E aí, partindo do ponto de vista clínico, né, como é que essas pessoas chegam, né, tem uma sintomatologia comum nesses servidores, né, então, assim, são pessoas com autoestima abalada, com insônia, muitas delas já começaram a fazer uso de medicação, já estão procurando psicoterapia e atendimento psiquiátrico na sua região, enfim. Inclusive, aqui eu já faço uma ressalva que o atendimento que o psicólogo, eu, no caso, presto no sindicato, não é um atendimento clínico, né, então eu não tô ali pra fazer uma terapia com os servidores, mas pra entender o que ele tá sofrendo no ambiente de trabalho e aí a gente produzir alguma, alguma, um encaminhamento que possa solucionar isso, né. Então, assim, do ponto de vista clínico, voltando, são pessoas que vêm muito abaladas, assim, a gente tem falta de apetite, insônia, choro, ansiedade, são sintomas que são comuns a esses servidores que nos procuram e que quando a gente nota isso já no atendimento, a gente já consegue entender, mesmo antes dele trazer toda a situação que acontece no ambiente de trabalho, a gente já consegue entender que tá sendo vítima de uma situação de violência ou de assédio moral. Alguns casos com ideação suicida, o que é extremamente grave, né, nós, quando nós acolhemos, né, nós também trabalhamos com alguns questionários, né, um questionário que é pra sede moral e um questionário também que é o SRQ20, que é, que é pra transtornos menores, a gente consegue identificar a partir desses questionários, né, essas situações. Então, é, a situação é extremamente grave. Aproveitando que você entrou já nessa questão com mais profundidade, né, Cid, deixa eu te perguntar uma coisa. É, pra trabalhar com saúde do trabalhador, é preciso ter uma estrutura de conhecimento, teorias, enfim. Qual a definição teórica da saúde do trabalhador, pras pessoas entenderem assim? Então, esse é um campo que, no Brasil, né, ele se estrutura principalmente a partir de três vertentes. Uma, que é o materialismo histórico dialético, que vai trazer, né, a categoria trabalho pra gente entender, então, né, a forma, né, de organização, então, o trabalho, ele é uma atividade essencial, né, pra sobrevivência dos seres humanos e objetivamente, né, nós nos produzimos e nós necessitamos do trabalho, né, ele que transforma a natureza, ele que mantém, né, a nossa forma de vida e também subjetivamente, né, porque ele, nós nos reconhecemos a partir do trabalho, ele nos valoriza, né. A segunda vertente foram as lutas sindicais, né, da década de 80, que a partir do movimento operário italiano, trouxeram essa discussão das condições de trabalho naquele momento e que isso fez com que, assim, bem em linhas gerais, né, isso fez com que alguns sindicatos se organizassem pra isso, principalmente no ABC Paulista e se garantiu a organização em alguns municípios, principalmente, né, da região de São Paulo, de atendimento da saúde do trabalhador. E, então, a terceira vertente é, né, o movimento operário italiano que traz toda uma discussão diferente do que se tinha até então, né, diferente da medicina do trabalho que centra, né, a ação na figura do médico. Então, o médico, o que que tem o saber e o trabalhador, né, é um objeto, né, e o médico do trabalho, inclusive, ele vai, né, historicamente, ele aparece como uma figura que ela é ligada à administração, aos donos das fábricas, eles vão fazer a defesa, então, do empresariado e que também vai fazer a seleção, né, dos melhores trabalhadores pra produzir melhor. Então, a medicina do trabalho, ela vem, né, a partir disso. A saúde ocupacional aparece depois, né, então, a medicina do trabalho, né, mais na revolução industrial, a saúde ocupacional aparece após a Segunda Guerra e traz aí uma ampliação da equipe, né, pra além do médico do trabalho, nós vamos ter outros profissionais. Mas, também, o trabalhador, ele é observado, né, ele é trabalhado como um objeto. Quem tem o conhecimento são os profissionais, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o médico do trabalho. Então, o que eles vão fazer? Eles vão medir, vão medir o ruído, eles vão medir a luminosidade, eles vão indicar os equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva pra aquele ambiente. O trabalhador não é ouvido. Me parece, assim, quando você fala já entrando na luta de classe, do materialismo, e também agora com o avanço do neoliberalismo, as políticas neoliberais, me parece que quando a gente fala da saúde do trabalhador, e aí quando vocês comentam dos casos que chegam, e a gente entra no assédio moral praticado por gestores que estão colocados com cargo político, né, foi o que foi falado. E me parece que é uma ferramenta, né, o assédio moral é uma ferramenta pra justamente desestruturar essas classes, né. Não sei se é isso, mas teria uma definição sobre o assédio moral que explicaria, assim, essa questão dentro da luta de classe, como você falou do materialismo, enfim. Então, o que nós temos observado é que o assédio moral nos parece que está se tornando uma estratégia de gestão. Porque a Secretaria do Estado da Saúde, né, já há alguns anos, está indo, né, por uma linha de privatização dos serviços, né, de encolhimento do Estado, e isto é geral, né, uma política neoliberal que está no mundo, mas que a gente tem observado, então. E como você vai enxugando, você não faz mais concurso público, você terceiriza alguns serviços, você tem no mesmo ambiente de trabalho pessoas estatutárias, pessoas seletistas, você tem trabalhadores que não têm sindicato, né, aí você, à medida em que você tem esses vários trabalhadores, esses vários tipos de vínculos, você também quebra com a identidade dos trabalhadores, né. Pode completar, Vitor, por favor. Eu não queria aproveitar, assim, o gancho e dizer que quando a gente está falando sobre saúde do trabalhador, né, a gente está dizendo sobre a saúde dos trabalhadores, e eu acho que é importante fazer essa ressalva, porque muitas vezes nós atendemos servidores que estão passando por uma situação e que chegam individualizados, quer dizer, acham que é uma questão com ele, que ele é a vítima única, e o que a gente está entendendo é que não é, que há toda uma organização de assédio ou de violência no trabalho que ataca diversos servidores, e não só um. E por que isso é importante, né, porque a gente faz atendimentos individuais e determina encaminhamentos a serem feitos nesse caso quando eles contemplam questões coletivas. Então, é muito comum que a gente atenda um servidor, tem exemplos práticos, assim, né, em outubro de 2022 atendo um servidor que diz olha, não quero fazer uma denúncia, eu quero fazer um registro. Aí se passam alguns meses, outros servidores do mesmo local de trabalho vêm fazer uma denúncia muito parecida. Então, aí a gente vai entendendo que não são questões individuais, não é a saúde do trabalhador enquanto indivíduo, mas do trabalhador enquanto coletivo, né, enquanto classe, enquanto pessoas que trabalham no mesmo serviço. Então, a ideia, assim, de dizer que é a saúde dos trabalhadores é para que a gente tenha em mente que quando a gente está dizendo da saúde, a gente está dizendo da saúde no campo coletivo. E a gente atende, sim, as questões individuais, mas quando elas contemplam, né, as questões coletivas e para que o trabalhador saiba que dificilmente ele está vivenciando uma experiência unitária, individual, singular com ele. Os casos que a gente vem recebendo normalmente passam pela questão coletiva porque muitos outros servidores, colegas de trabalho, mesmo que ele não saiba, estão passando pela mesma situação. Certo. Dentro dessa questão coletiva, Nancy falou uma coisa, que tem muitos trabalhadores que não têm uma representação de um sindicato, mas muitos estão amparados pelo Sindicato de Saúde, por exemplo, né. Amanda, você que é da direção, tem percorrido o Estado, qual o papel do sindicato no enfrentamento desse problema? Então, assim, Regis, eu acho que tem algumas coisas. Uma delas, uma das linhas que a gente precisa atuar é justamente a denúncia dessa situação para a Secretaria de Estado de Saúde, para o governo do Estado, que tem responsabilidade sobre as condições em que esses trabalhadores estão atuando, né. Essas condições que, como já foi dito, são precárias, são... Essa terceirização, a gente sabe que tem um efeito muito visível de justamente fragmentar a classe trabalhadora, de colocar as pessoas respondendo a vínculos diferentes, isso fragmenta a organização e a gente tem denunciado essas situações que são geradas a partir disso. Também, como a Nancy falou, dessas situações tem casos que são muito graves mesmo, tem o risco de suicídio, a gente busca sempre noticiar quem, né, os gestores que têm responsabilidade sobre isso e a gente tem tido pouquíssimas respostas ou nenhuma resposta, a gente é... Nesse sentido do governo do Estado. O sindicato, ele faz o relatório e encaminha para a CESA, né. Isso. A CESA está deixando a desejar nessa questão aí? O que vocês acham da atuação da Secretaria? Porque eles estão sabendo também. A gente noticia de várias formas, a gente noticia quando a gente vai em reuniões, né, depois o Vitor vai falar um pouquinho do fluxo, do relatório que é produzido, os caminhos que são feitos, mas a gente tem pouco retorno da Secretaria de Saúde. E assim, outro papel muito importante é isso que também já foi dito da questão de organizar coletivamente as ações, porque sim, claro que algumas pessoas vão ser mais vítimas do que as outras, por razões diversas, principalmente pessoas que questionam mais, né, coisas que muitas vezes têm que ser questionadas mesmo, né, mas é um fenômeno de uma forma de gestão, né, de uma escolha de como gerir os serviços e é uma coisa coletiva, é uma coisa disseminada, é uma coisa endêmica, como a gente falou. Então, assim, a ideia é justamente organizar os trabalhadores para que possam fazer esse enfrentamento coletivamente mesmo, né, de uma forma articulada, né, por meio das reuniões feitas pela PASA, pelo GT de Saúde do Trabalhador, da produção do relatório coletivo, isso também faz parte do enfrentamento do sindicato, né, o papel do sindicato é, sim, atuar nas condições de trabalho, né, e nas questões de, na disputa que isso envolve, né, representar os trabalhadores na disputa que isso envolve. Eu gosto de falar, assim, quando a gente fala da terceirização, o Sindicato de Saúde Paraná é contra a terceirização, a terceirização da saúde, a gente acha que todos os trabalhadores deveriam entrar pelo vínculo do concurso público, mas a gente não é contra os terceirizados. A gente sabe que, às vezes, dentro dos locais de trabalho, cria-se um clima de disputa, mas, assim, são todos trabalhadores, né, são todos trabalhadores, como a Nancy falou, alguns não são representados por nenhum sindicato, que é um instrumento de organização e luta. Nós falamos bastante aqui das pessoas que são vítimas de assédio. É interessante você falar sobre os casos, eu queria perguntar para vocês, vocês podem falar de alguns exemplos, de algumas situações que vocês presenciaram ou acompanharam? Sim. Então, diversos casos, inclusive, que nós acompanhamos. Eu vou falar, então, brevemente, o complexo do Hospital do Trabalhador. Nós tivemos um grupo de trabalhadores e trabalhadoras que procurou, então, o sindicato, né, isso em Curitiba, em 2020, por questões relacionadas às condições de trabalho, porque o assédio moral, ele não vem sozinho, ele também vem, né, com questões relacionadas às condições de trabalho. Então, esse grupo de servidores e servidoras nos procurou, então, nós fizemos o acolhimento e, nós fizemos, então, denúncia para a Secretaria do Estado da Saúde, conseguimos abrir negociação, né, com o complexo e o desdobramento, então, dessa denúncia foi a demissão, né, a exoneração da chefia que estava, né, assediando, a criação de uma comissão de saúde trabalhador e também algumas mudanças em relação às condições de trabalho. Aí, depois, nós tivemos, durante a pandemia, denúncias no Hospital Oswaldo Cruz, que também, né, fizemos, né, o mesmo rito e também conseguimos abrir negociação, porque, na época, o complexo do HT já tinha assumido o Hospital Oswaldo Cruz e também conseguimos alguns avanços. O Hospital Regional, né, do Sudoeste, de Francisco Beltrão, também, né, fizemos, né, o acolhimento dos trabalhadores, fizemos relatório e também abrimos negociação, conseguimos abrir negociação com a gestão. e, né, a última notícia que tivemos é que houve melhoria em relação às questões de assédio moral e também de adequações nos ambientes de trabalho. A central de transplantes, nós também fizemos o acolhimento, foi enviado o relatório para o Ministério Público do Trabalho, A Secretaria do Estado da Saúde, né, abriu uma sindicância para investigar e a chefia também foi afastada desse cargo. Hoje, nós, né, estamos reavaliando, né, essa questão da central de transplantes, estamos, né, buscando aí mais informações, né, em relação à situação. Cornélio Procópio, nós tivemos, então, a exoneração de um cargo de chefia e o outro cargo, né, também foi exonerado, não pelas nossas denúncias, por outras denúncias, né, então, quer dizer, existia fundo de verdade, né, em relação a isto. É, foi concretizado mesmo. Foi concretizado, então. E nós tivemos também a Pucarana. A Pucarana foi um caso mais complexo, né, porque envolveu denúncia de, principalmente de assédio moral e sexual. Esse, esse caso acabou sendo encaminhado para o Ministério Público do Trabalho, que abriu um inquérito civil, ouviu as testemunhas e, a partir disso, fez uma ação civil pública. Então, essa ação civil pública que foi instaurada em 2020, em 2021 saiu a sentença dessa ação e foi a condenação do réu por assédio moral e assédio sexual e do Estado do Paraná. Então, a sentença foi, então, de indenização de 100 mil reais, que será revertido para entidades beneficentes de Apucarana e também a condenação do Estado do Paraná para pagar o valor de 50 mil reais por danos morais e coletivos. Sabe-se que o Estado está recorrendo dessa ação, mas foi extremamente importante esse ajuizamento e essa sentença para demonstrar que realmente o assédio moral e, em alguns casos, o assédio sexual tem se tornado uma forma de gestão dessa administração. É muito importante esse assunto, tocar nesse assunto do assédio moral uma forma de gestão. É até algo forte, para se falar, porque pega o indivíduo e aí a gente pensa na luta coletiva e talvez esteja aí o desafio. Tratar o indivíduo, tratar uma questão individualmente, para depois do acolhimento fazer com que ela seja apta para uma questão coletiva. É mais ou menos isso que seria o desafio? Você botar o indivíduo para a sociedade. Eu queria até fazer uma complementação nessa questão da gestão e assédio moral. Me parece que até é maior. Eu acho que a violência no trabalho é uma estratégia de gestão porque o assédio ele tem uma característica de ser repetitivo, de ser frequente e a violência às vezes ela pode acontecer sem frequência, não é de forma repetitiva, mas está presente. Está presente. é aquela ameaça, é aquela situação de humilhação, é aquele grito, falar com as pessoas aos gritos, é tirar algumas funções que você tem. Então, tudo isso representa violência que muitas vezes a gente não percebe no dia a dia e vai naturalizando isso também. Eu acho, Regis, que é sim, eu diria um dos desafios, porque quando a gente diz que é uma estratégia de gestão, é uma estratégia de gestão que se propõe então gerir a força e gerir a força pede a fragmentação do grupo, porque o grupo tem mais força do que um. Então, a estratégia de gestão nesse sentido é de fragmentação do grupo. Então, o nosso desafio enquanto pasta de saúde do trabalhador é transformar uma queixa individual numa demanda coletiva, numa demanda de mudança, numa demanda de luta, de conquistas, para que uma gestão seja feita com qualidade, de maneira técnica e não a base da força. Perfeito. E para os servidores e servidoras que enfrentam esse problema relacionado à saúde do trabalhador, como um assédio moral, outros com mais gravidade, imagino que tenha, faça uma certa triagem ali de graus de gravidade, porque tem coisa que pode ser isolada, mas tem coisa que pode acabar numa ideação suicida, por exemplo, que é algo que é o extremo, que a gente também tem que ter muito cuidado em como comunicar isso aqui. Mas assim, como que a pessoa que está passando por uma situação como essa pode buscar o sindicato, como é que funciona essa questão do fluxo aí? Tá. Veja, o trabalhador ele não tem a obrigação de saber discernir com exatidão o que ele está passando, se é uma violência, se é um assédio, então a gente também faz parte do atendimento, do acolhimento, tentar transmitir um pouco dessas informações, assim, do trabalhador poder ter consciência do que está acontecendo com ele. E a gente tem no GT, que a Amanda comentou no início, que é o grupo de trabalho, é um grupo de trabalho em saúde do trabalhador, onde a gente se reúne com diretores, com a pasta e com funcionários do sindicato também, numa estratégia de formação dessas pessoas sobre saúde do trabalhador, justamente para a gente poder dar conta do fluxo, quer dizer, então o servidor pode procurar um diretor, ele pode ligar simplesmente para o sindicato e pedir um agendamento, e esse agendamento vai passar na mão de pessoas qualificadas, que já entendem um pouco da saúde do trabalhador e vai direcionar, olha, esse é um caso para a saúde do trabalhador, esse é um caso talvez para passar pelo jurídico antes e depois para a saúde do trabalhador, ou às vezes liga querendo um atendimento jurídico e o funcionário do sindicato lá, olha, talvez você pudesse passar na pasta de saúde do trabalhador antes e depois a gente encaminha para o jurídico, então assim, de maneira prática o agendamento é simples, é só entrar em contato com o sindicato, seja através do telefone, da internet ou através de um diretor que você tem contato nos corredores, enfim, não tem nenhum segredo para o agendamento, a gente está de portas abertas para isso, agora o fluxo de atendimento ele é um pouco mais elaborado, então a gente vai fazer o reconhecimento dessa denúncia, dessa queixa que está sendo trazida para o sindicato, vai avaliar, vai discutir enquanto pasta de saúde do trabalhador, a gente tem reuniões semanais, a gente discute com a direção e vai entendendo mais ou menos quais são as estratégias possíveis para esse caso, muitas vezes é um caso que vai se transformar num caso coletivo, então mais pessoas vão nos procurar e a gente vai fazer reuniões com todo o grupo de trabalhadores, outros casos a gente vai entendendo que é uma questão mais política, a gente direciona para a direção e a direção vai tomar as medidas necessárias, outras vezes a gente encaminha para um médico do trabalho que pode fazer diagnóstico, que pode nos auxiliar a entender quais são os impactos no adoecimento físico desse trabalhador e de acordo com essa série de conversas, série de atendimentos, nós vamos traçando quais os encaminhamentos para esse caso. E é importante ressaltar também que todas as decisões que nós tomamos enquanto sindicato elas não são sem a participação do trabalhador, então não tem nenhum encaminhamento que a gente faça enquanto sindicato que não tenha o aval do trabalhador. Isso é muito importante porque mostra primeiro a questão do sigilo, quer dizer, a gente não vai pegar essas informações que os servidores nos trazem e fazer o que a gente quer com isso, não, a gente sempre constrói isso com eles, então eles fazem parte desse fluxo de encaminhamentos e com a participação deles a gente vai decidir caso a caso quais são as melhores saídas e as melhores alternativas para tentar encerrar essa situação de adoecimento. E acho que isso pega um pouco na pergunta anterior sobre os desdobramentos, os desdobramentos eu tenho a impressão que eles estão sempre ativos, então assim, os casos já atendidos continuam sendo atendidos de alguma maneira, eles voltam a nos procurar, a gente está tentando fazer reuniões coletivas com grupos já atendidos novamente para entender como a situação está hoje, porque a gente sabe que uma medida de exoneração ou de uma palestra sobre assédio moral não encerra a coisa, que se é uma estratégia de gestão, isso continua, então a gente faz um trabalho que a gente entende ser de médio e longo prazo. Pessoal, vou estar comendo para o fim, mais alguma coisa que eu não perguntei, Amanda, Nancy, Victor, que vocês queiram ponderar para que a gente conclua esse podcast de hoje? Eu só queria ressaltar assim, Regis, que a gente tem conversado com servidores pelo estado inteiro e às vezes a gente escuta assim, ah, é, sabe como é que é? Aqui a gente não sabe mais o que está acontecendo, assim, os trabalhadores têm sido privados de algumas informações, ou assim, ah, não adianta eu falar porque a gente não vai ser ouvido nunca, assim, não tem o respeito ali à autonomia profissional, às opiniões dos servidores, às pessoas às vezes são ignoradas, são isoladas, como a Nancy falou, muitas vezes desrespeitadas, às vezes até os gritos, ou as pessoas são desqualificadas no seu trabalho, ou recebem punições descabidas, a gente tem alguns relatos de processos administrativos muito arbitrários, ou tem retiradas alguma tarefa que ela executava antes, sem muitas explicações, ou imposta as tarefas injustas, às vezes diferentes das que são dos outros colegas, ou às vezes a pessoa é muito excessivamente vigiada e controlada no local de trabalho, e às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas assim, isso aqui não tem o que fazer, isso é assim mesmo, e o que a gente quer dizer principalmente é que tem, e que a gente está junto, traga as situações para a gente, relatem, ou por meio do agendamento, ou da forma como preferirem, a gente vai direcionar internamente aqui o fluxo no sindicato, mas assim... Se pediu sigilo, é sigiloso, né? É sigiloso, sim, todos os encaminhamentos depois, como o Vitor comentou, eles vão ser pactuados com os servidores, a gente não vai, a gente vai tomar todo o cuidado com a proteção desse servidor, e a ideia é a gente articular isso juntos mesmo, a gente, né, a gente tem dito que se a gente não se organiza, se a gente para, o governo atropela, e esse processo ele é junto. Eu estou pensando assim, eu diria que, se a gente está dizendo que é uma situação endêmica no estado todo, assim, acho que é importante que o servidor tenha consciência de que a gente tem bastante demanda de trabalho, e que, como eu disse, é um trabalho de médio e longo prazo, porque essas coisas são difíceis de resolver de imediato, assim, então, eu entendo que, algumas vezes, isso pode desencorajar o servidor a nos procurar ou aguardar até que o encaminhamento aconteça, né, então, eu diria assim, que é preciso um pouco de paciência, e essa construção é junto dele, então, se ele deixa de participar, a gente acaba tomando outras frentes, né, então, assim, que continue participando, continue nos procurando, perguntando sobre encaminhamentos, conversando com seus colegas de trabalho, como quem diz, olha, eu estou lá em conversa sobre isso, talvez você não queira lá falar sobre isso também, porque eu sei que você também está passando por essa situação, e que assim a gente consiga um material que seja impossível de não ser aprovado, porque quando a gente tem um material coletivo, com muitas denúncias, com muitas informações, é impossível que esse material não seja olhado pelas instâncias que forem, então, assim, a Secretaria, o Ministério Público do Trabalho, enfim, são vários lugares que os casos são encaminhados, então, que converse com seus colegas, que tenham paciência, que venham participar com a gente, sabendo que esse é um trabalho que exige um tempo de construção. Mas eu queria, assim, ressaltar, né, a importância, né, do campo da saúde do trabalhador, né, dessa intervenção do campo da saúde do trabalhador, em relação ao saber dos trabalhadores, né, acho que a Amanda, né, tem participado, o Vitor também tem participado, né, desses processos em que nós envolvemos um grupo de trabalhadores e que nós aprendemos com eles sobre o trabalho que eles realizam e a importância disso, porque, assim, os relatórios, eles não se restringem à questão do assédio, mas dão conta, também, de todo esse processo de desmonte, né, do serviço de saúde pública. queria trazer duas categorias que são fundamentais, né, na luta, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Uma é a solidariedade. Então, a gente tem que resgatar, a gente tem que fortalecer nos locais de trabalho, né, a solidariedade. a gente se colocar como classe, né, se fazer a identidade e fazer a defesa daí do coletivo. A outra coisa que a gente precisa retomar é a organização para o local de trabalho, porque eu acho que o Vitor disse muito bem que, né, nós fazemos essa intervenção, é possível que, né, algumas chefias sejam exoneradas, algumas já foram, mas, isso pode retomar, porque se é uma política de gestão, né, se é uma estratégia de gestão, né, lá adiante isso vai acontecer. E o que é que pode impedir isso? É a organização dos trabalhadores por local de trabalho, né, se fortalecerem, criar laços de solidariedade, só isso, se filiar ao sindicato, né, e junto com o sindicato, né, criar, né, esses espaços tão importantes, né, e que historicamente tem demonstrado para nós, classe trabalhadora, né, o quanto, né, nós podemos avançar a partir, né, desses mecanismos. Esse é o Raio X, o podcast do Sindicato Saúde, está chegando ao fim, mais uma edição, e para você que acompanha o programa, caso esteja passando por algum problema que foi falado aqui, ou conheça alguém, entre em contato via Sindicato Saúde, eu vou repetir aqui o WhatsApp, tá, 419-8898-4489. Agradecemos a todas e todos pela companhia, fique ligado nas nossas mídias sociais para ter acesso às nossas informações, você pode ouvir o Raio X na íntegra no YouTube, no Spotify, os cortes desse papo também serão compartilhados no nosso Instagram, no WhatsApp, além das nossas postagens e novidades no site www.sindesaudepr.org.br e no Facebook, facebook.com.br sindesaudepr. Feliz e faça parte da nossa luta, é isso aí.